Música 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 眼看着和平就要来人 连双方争议最大的交换俘虏问题 都签了协议 就差停战协议了 这个李承晚不甘心失败 又怕美国主子抛弃他 违规扣押了人民军两万七千人的俘虏 包括五十个志愿军 口口声声要单独打下去 美国人可以纵容他 我们不惯他这个毛病 为了和平能够持久可靠地实现 党中央毛主席和致司决定 暂缓签订停战协议 让我们好好教训教训 这个不自量力的家伙 让李伟军知道 不守规矩 要付出什么代价 对 彻底打扶李承晚 和平是打出来的 同志们 这个李承晚 这底气从哪儿来啊 他觉得 美国人帮他训练 组建了一支五六十万的军队装备 完善接近了美军水平 这就了不起了 可我们的人员也在增加 装备也在改善 可以说我们部队 现在的火力 绝不输给所谓的联合国军队 过去在没有坦克 飞机大炮的时候 我们就打败过他们 现在我们有了大炮 有了卡丘手 有了足够的炮弹 还教训不了这个黎伟军吗 当然 在某些方面 我们还比敌人弱 比如 空军的直接支援 我们还没有 毛主席说 战略上要藐视敌人 战术上要重视敌人 所以 我们要做好充分的准备 一定要打胜这一仗 用胜利迎接和平的到来 怎么进来也不报告啊 上了军校 这规矩还不如以前了 别扔回来 别扔回来 大家先找我一会儿 我先给市长报告 报告市长 我从市长庄高级部 小毕业了 这是我的毕业证 还有个人鉴定 成绩优异 表现出色 好啊 各科都是优秀啊 市长 这侦察科有臣妇科长 梁城回来就来网团吧 网团的团长可一直缺位呢 刘政委啊 刘政委啊 你这是要给我当政委啊 怎么梁晨的工作安排 你都敢定啊 这两年我不也是又当爹又当妈 市长政委一把抓啊 怎么没有团长 没有信心带领一团打胜仗了 市长 看您说的 没有团长 我们照样打胜仗完成任务 但我想着跟梁晨搭档 您可以把我们一团的任务加加码嘛 老刘 你这是公然和我们司令部抢人啊 我可不敢啊 好了好了 言归正传 你回去坐吧 是 走 关于梁晨同志的工作安排 市里会专门开会研究 报给上级党委决定 现在人们的 冲下部队和动用 和动用 和动用 属于 小杀人的 在设立的 命令 有论 什么 人人都叫 是 国制的 戦法案 和动用 设计 制作用 为了 我们现在攻击 我们现在 要把 我们将会进行 A gente vai fazer o que o governo do nascimento. Não há muita gente. Não há muita gente. O governo? O governo, você tem a falar de meia. Meia que eu tenho que fazer isso. Você tem que fazer isso? Não, então a gente não tem que fazer isso. Vocês estão me enviando por favor. Eu vou falar com o que vocês estão. No, não é um convidado. Nós somos o apoio de futebol da ONU. Nós sabemos que não tem que dizer, não tem que dizer, não tem que dizer, não tem que dizer. Sim, eu agradeço a lei, não tem que dizer. E se você não tem que dizer, eu não tenho que dizer, você não tem que dizer, não tem que dizer. Eu acho que a lei do que o governo ele é de voto, A proposta de serão de Então, ele vai ter um golpe de golpe. Veja, quando você viu a gente, a gente tem mais de noção, a gente tem que nos ativar. Se você não tem que nos ativar, a nossa intenção é a gente. E aí Se tem uma informação certa, você pode falar um pouco diferente. Se você tem um grande número de inimigos nos inimigos, você pode ser capaz de fazer os inimigos dos inimigos. Então, você pode ser capaz de fazer isso. Você pode ser capaz de fazer isso. Você pode ser capaz de fazer isso. Você pode ser capaz. Vamos lá. Todos os inimigos, os inimigos. é o nome do nome do nome. Você tem que ter um jovem de jovem de jovem? Mas eles foram fechados no tempo. Mas eles foram fechados em jovem. Eles foram fechados em um jovem. Então, eu vou fazer um jovem de jovem de jovem. E aí, eu vou fazer um jovem de jovem de jovem. E aí preparando com o senhor e do in есть o senhor o senhor, organizando o senhor é exagerado de senhor ,, o senhor, depois de deixar o senhor . , e site , para lá. Um pouco, gente nos dá um , e vamos lá ver com o senhor . , e ve a gente tem um . . . que o cavalo da avó O nome do cavalo A pagutação e indignificar E depois que ? E a camada com a camada O cavalo do cavalo O cavalo da agirca Sim, o cavalo do cavalo São como usos E aí, a pacifão Que todos os cavalo nesses campos Um time para acar Para confirmar os cavalo Hmm... Não, então, não sei Não sei Mas não sei Eles nunca que funcionem Acontece AQIC Não sei e em se manifestou nos projetos e intermédia nos projetos em uma grande parte de hoje que a gente no se vê porque a gente não se vê porque a CIDA não é a maior parte do crime Então, eu diria a CIDA a organização da CIDA e-mail a CIDA não há nada A CIDA, o que é a CIDA, vermbelve, é uma parte de casa. 17 anos, o povo não se confundem bem. O princípio das linhas, A promissão é uma forma de rompere. É um logante. O povo e 64 anos, quando a comunidade do nosso grupo foi, eles se escondemsem. Eles nãojam só de um importante. É pra ver a que os movimentosformation do seu trabalho, torem menos e ajustem. A confusa do meu próprio trabalho. E só dizer que o Huro de army de moologie via eu eu vei que foi na 적 ganha Eu acho que o Huro debew era essencial se combina a nossa uma grande via a tessia ... 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 Eu vou dar um aumento de trabalho, e pode ser capaz de fazer a coisa da escapada. Nós temos um seu destaque para o serviço. O cliente não quer que eu vencer a esse trabalho? me responde a guerra? Eu vou dizer que, mas, um lugar para você, você é um novo trabalho para você. Você é um professor de aprendizagem. Você pode ser um bom trabalho para você. Mas o povo de cintura O povo de cintura Agora pode ser o partido Que pode ser o nome da cintura E essa é a posição de cintura E isso é um ataque E ombro de cintura Então, o meu objetivo Você vai para o cintura Para o campo, a preso de cintura E o cintura, a preso de cintura E o cintura E o cintura E a gente vai para o cintura Eu entendi, o que o senhor sempre me diz que eu estou a melhorar a minha força de criação de um movimento, tudo está acabado. O senhor, foi o que eu estou fazendo isso. Eu resolviar o projeto de um projeto de um projeto de um projeto. Bom, então eu vou começar a ser uma forma de um projeto. Eu vou procurar um um projeto de um projeto de um projeto. O senhor, eu vou a fazer o que você vai dar uma questão de um projeto sobre o projeto do passado. Sim. Então, vamos lá para o nosso projeto. Vamos lá. Sim O meu pai O meu pai Olha quem está aqui Ele se tornou Um professor Eu acho que voltou para não encontrar você Eu deveria voltar àquanto para vocês que estão acontecendo o seu campeonato Agora você vai para o nosso livro E aí Você já está em nome? Você já está na minha empresa Eu estou ouvindo você. Kóra. Os earth. Vamos contar uma resta ainda. Oficial. Ocurador. Vamos todos os dias depois de você voltar. Eu mesmo. Tentamente, de repente de repente. Reste. E se você juntos Administration. E para você tivesse aqui, com eles e cegou. Muito bem. Lâng, o Vigilvão, se terminou. Vamos fazer a bíblão para tentar o nosso caminho de as 밤. Então, eu sou. A grouping de inimора do nosso lado. Já é um nosso destino político. A oportunidade de inimigo de um�urez-mewood. Então de a rede de oficina trossa. Vamos ver a nossa direita para usar um role para pensar em um determinado. Segundo meu sentido, Mas o que o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Agora temos很多 de escola. Quando o senhor aqui, os senão, o senhor parecem que o senhor? Esse é o senhor. Bem, foda-seaktu adjudiou a ferritura. O senhorestante? Fata-se. O senhor não vai me dar para ele. Então isso é um Fred. Deixeira-se sarstepar. Dizem que eu tenho, sabe? Dizem que ele回ou a estarei. Sim Mas o que você quer dizer Você pode me dar uma olhada de um Eu só para ele para ele Eu estou com ele para ele Eu estou com ele para ele E tem uma olhada Você tem um encontro Você tem um encontro para ele Para você falar um dos anos Um bom trabalho Você não está pensando em um Não tem um problema Mas eu estou com você Mas você tem um bom trabalho Mas vocês vão ver Mas vocês vão ver Você pode me dar um informado Então... É difícil de oferecer. Ok. Então... Vamos lá. Obrigada. Você... Não gostou de comer? Tem um dia. Mais um ano. Não gostou de comer. Não gostou de comer. Não gostou. Ainda não é quem? Eu te dou um cara. Não é isso mesmo. Os homens não são tão focados. Vem, eu não sou um cara de gente. Olhe, vamos lá. Essessem o trabalho do grupo de grupo. Eles sejam focados ou três ou três. Para a parte dos grupos. Para os homens. Ou seja, os homens dos homens. Para os homens. Eles foram para os homens. Para os homens. Para os homens. E quando eles foram prontos. Eles foram limos. Há um tempo. E foram, o cara, E aí E aí é um espaço de novo. Nãominded, não tem o preço. Não dá pra comprar, não dá pra comprar. Não dá pra mostrar como se eles pagaram. E não conseguiu a nossa homesão. Mas a senhora, o senhor, por isso não é? O señor, senhor. O senhor, por isso não é só uma salar Nós somos os dois, os dois, as duas. Os dois, os dois. Os dois, as dois. Um dos dois. Um dos dois. Seguindo 20 mil Qualificado por 20 mil Cada um dos mil Quilhão de 1 mil Para encontrar o nosso lugar Nós precisamos de uma área de 2 mil uma delgão de maenca uma área deles é um dimensionado em provínico se você está se empolgando eles estão tentando a mais uma série mudanças com a gente só para comprar , se você não tem medo e se você não vai ter o reino Olhe o que eles disseram. E tem que... A gente tem que se encontraram no local do país no caso de um jovem brasileiro. Por favor, se inscreva no canal. Senhor presidente! Eu estou preparado para o governo. Os brasileiros de hoje em dia, está disponibilizando o dia em dia. Então, vamos lá. Não Eu vou te ensinar em uma data E você vai ter um encontro de связo Daíra você vai vir no ar E você vai te levar Ah, e você vai te levar Tem você vai ter um encontro de zero? Mas contando quando ele viraram Eu acredito que ele dorme E você vai te dar uma disputa Põe um encontro de um encontro O que é isso? Eu não sei. Eles não têm cuidado. Se você chegar em um dia, você vai encontrar um dia para o seu avião. Você vai ter um dia para o seu avião. Você vai ter uma coisa para o seu avião. Eu vou dar uma coisa. Eu vou. ... Inés, ... ... ... ... ... ... ... Bem, senhoras e senhoras. Obrigado. Você ainda não está conseguindo? Sim. A gente tem um o tráqueiro de tráqueiro, mas não tem o tráqueiro. O tráqueiro de tráqueiro de tráqueiro de tráqueiro de tráqueiro. Você pode ter um o tráqueiro de tráqueiro de tráqueiro de tráqueiro? O tráqueiro de 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 trá 100m é o gáng do ano eou 2m é o hora de guardar à noite Aqui, as asas de biography tem que ter muito tempo? Sim, aqui é um 5m de 5m e tem um 5m e tem um 5m 6m 6m 8m 7m 7m 8m 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 9m ... ... ... ... ... Você tem uma equipe direita para fazer uma equipe de direita. Mas a gente tem que fazer uma equipe de direita, não é? Mas a gente não pode fazer a equipe de direita. A senhora, nós temos uma equipe de direita. A equipe de direita é assim. Todos os lembram. Entendido. Vamos fazer uma equipe de direita de direita de direita. Vamos fazer uma equipe de direita na semana. Vamos começar a fazer um momento. Sim. Se Se o que há algum problema, vocês podem fazer o que a趙 câroche a pergunta. Ao apressão, fatos de formação de tave-se, não, 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 não. Você também precisa ouvir o sábado. Isso é... Eu estou aqui do sábado. Eu souberto que eu me desce não vou falar. Atenção única coisa para os acordos, você não tem mais N여�o. Tchau, não... atrapaouce. Pensando para o professor. E-mail para mim, então. Ah, eu vou para para você. Sim, vocês olham. Eu estou dizendo que está certo. Eu vou te dar para você. Ok. O que é? Você pode dizer. Eu vou te dar um trabalho para você. Para você, eu vou fazer o trabalho. Eu vou fazer o trabalho. Eu vou te dar uma coisa para você. Eu vou te dar um tempo para você. Se você não tem um tempo para você, eu vou te dar um tempo para você. Boa noite. Quinta-feira. Oh, eu soube. Eu soubem o seu trabalho. Eu soubem o que temos que fazer, então, eu vou começar a ver com isso e eles. Hoje? Você pode ver se isso. Está tudo bem, o tempo está até agora. Você pode ver com a pergunta. Ele está em uma hora que você precisa. Você tem um dia até hoje. É. Isso Você acha que é isso? Eu sou um estranho de mim. Você não sabe se eles, não se tem nenhum nenhum. Isso. O senhor é o senhor? O senhor é o senhor? Você é como um senhor? O senhor, eu vou até visitar você. Você não tem um senhor, eu vou até olhar você. O senhor não tem um senhor. O que é que você vai ao arredo? O que é que você gostou? Eu sou eu. Você está me amando agora. Eu vou começar a ver isso aí. Como? Você vai ao arredo? Eu estou com um ano. Tá bom. Você vai se ver com um bom. Eu sou muito bem. Sim, o que é? O que é? O que é? Eu sou eu, não tem dois anos. Eu sou eu, o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? Eu não estou muito errada, não é uma pessoa que é o senhor. Silên Chico, eu só me disse que eu não sabia. Eu sou um bom trabalho de sua carreira. Eu esqueci de minha carreira. Eu soube. É assim, eu vou te chamar de Trinh do seu senhor. Eu soube o senhor? Eu soube o senhor? Eu soube o senhor? Eu soube-in-chã, eu soube-in-chã. Eu soube-in-chã, isso é o pós-fileiro. Eu tenho o senhor. Eu soube-in-chã. Eu soube-in-chã. Eu soube-in-chã. Eu soube-in-chã. para o meu corpo, eu vou te dar um pouco. Não é bom. Se você for forçar, eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Não é isso. Você vai comer? Você vai comer? Você vai comer? Sim, você ainda não vai comer? Vamos. Eu vou te dar um pra você. Eu não sei se eu não falo com a恋愛, ou você não falo com a恋愛. Pessoal, você tem um amigo que você tem um amigo? Caralho, eu sou um amigo. Isso você ainda não lembra. Eu não lembro de tudo. Eu me lembro de tudo. Isso que eu tenho tempo para comer. A sala de mudo disse a senhora que o senhor vai fazer um negócio. Eu vou fazer um pedaço de tudo. Ele vai lá. Feito de tudo. Se você vai fazer um pedaço de tudo. Eu vou fazer um pedaço de tudo. Então vai ter um pedaço de tudo. Feito de tudo. Para você. Fazer um pedaço. Não dá pra não, cara! Cara, eu vou deixar o fogo para você comer. O senhor, eu vou fazer o programa de cair. Ele vai fazer o programa de cair. A gente vai levar os vendedores para atacar o piloto. Para o que ele vai para a cair. Vamos lá. Vamos. É quebrado, ela vai dar um salão. Então, aqui está uma Legendas de Vieta. Nós temos um serviço com a parede de Vieta. Nós temos uma decisão para você ir embora. Mocê nos vamos lá E aí? Já estão no caso. Vocês já vão se encontrar em casa. Então, é claro que estáivando. Eu vou encontrar ele, eu acho que ele não tem mais dinheiro. Cabeu! Eu soube! Ele é tão tão forte! Correira! 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 Vamos lá! Vamos lá! Eu soube! Eu soube! Eu soube! Eu soube! Não sei! Eu soube! Eu soube! Sim! Eu soube! Eu soube! Eu soube! Eu soube! Ok! 1 mil. Eim. Então, eu soube! Ah! Eu soube! Você não pode esquecer! Eu soube! Eu soube! Eu soube! Tudo bem! Ah! Você já me fez um dia quandoặta! Eu soube! Eu soube! Eu não sei se você quiser. Você pode me perguntar. Não tem problema. Bem. Eu acho que é uma roupa. Você quer ver isso. Isso é um trabalho. Ah. Ah. Você não sabe se você quiser. Você quer dizer isso? Isso. Isso é um inglês. É muito bom. É muito bom. ?" 梁科掌. Adam comprendre. son结, 我回来了. 本来第一时间就应该来看你的。 但是太忙了。 来晚了。 没事儿。 可是你来这么晚, 我们要去广播站的哦? Ah Eu vou fazer Vem assim Você tem que você deixou doitão Eu vou dar cuidado Você vai vir agora Não pode Você vai fazer o que eu estou a falar Eu estouある para você Eu vou ter夢 ver você Mas um dia, você vai ter um dia. Você vai ter um dia. Eu acho que isso é um dia. Eu vou ter um dia. Você vai ter um dia. Eu vou 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 ter um dia. Vou ter um dia. Então, vamos lá. Eu... Eu... Para você falar... Deve ter que ir ao público verificar. O que é importante é que a gente vai ver o público. É um dia de verificar. É um dia de verificar. E, para fazer o público, para fazer o público. Ah... 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 很容易 就被胡志堆给盯上了 你们沒有收到 película活動的通報嗎 我們今天下午收到了 一個通報 對了 有個情況 我沒跟你說呢 什麼情況 今天下午收到通報說 最近 如有青春年的百姓 在這一袋活動 要扣下來盤問 其實這幾天 是有一個朝鮮老鄉 在這一袋砍柴 前幾天呢 是在廣播站附近見過 然後昨天 是在助地附近 Mas o dia ainda não vencer Você tem com ela já conhecido? Bem, eu estou levando a nossa coleção. E agora eu estou me respondendo com ela. Mas você não sabia que ela se encontrando. Ela falou que é brincar com ela. E para gastar um negócio de gente. Todos os livraram o nome do朝鮮. Você não vai ouvir isso. Para você olhar para você. Mas eles também não têm uma coleção. Bom, se fazer isso, se o meu corpo está aqui. Bem, o meu corpo está aqui para frente, muito forte aqui no meu corpo, se agora não há algum depósito, então ele não vai sair aqui. Então ele não vai falar alguma coisa. Seja isso aqui, vai ter direito. Seja você não pode queima. Pelo menos de um paciente. Mas... ... ... ... 遇到危险的可能性很大 怎么了 电话线断了 下午还是通不通 很有可能是被人剪断了 也许敌人会袭击这里 除了广播站的人之外 还有其他人住在这儿吗 还有政治部的是几个干部 文杰 你听我安排 你马上到阁屋 通知所有人拿起武器 听保卫科赵科长指挥 然后再悄悄地 到处地附近周围埋伏起来 等待支援部队 那我们广播站的人呢 我去接应一下 那我也去 我有枪 文杰 请你服从指挥 不是 他们是我的队员 我是广播站的站长 现在是战事状态 不分所属 一律都要听职务最高的指挥 拖延会造成严重的后果 你不要拿这个吓唬我 文杰 你听我说 现在你是我手下的战士 服从命令 马上去通知 让大家把灯都熄掉 是 千万要小心 这儿也不安全 我知道了 我不是小孩 警惕性不高啊 我知道熄灯了 不敢往里看 现在有情况 侦察连的驻地离这儿有多远 没多远 你马上跑步过去 把侦察连给我调过来 我是警卫员不能离开你 你少啰嗦快去 你就穿我的命名 一排直接去前线广播站 二排到这儿来 周围搜索 三排从这儿 到前线广播站 沿途搜索 明白了吗 听明白了 一排去前线广播站 二排到这里来 向周围搜索 三排从这里到前线广播站 沿途搜索 对吗 付出证据 梁副他们长 我去了 快点 同志 是你啊 首长 周明 是 我现在是政治部驻地的 警卫派派长 你们这干吗呢 刚换完搞回来 你们有几个人 十个 现在有点情况啊 一分五个人跟我走 然后通知其他的人 在周围埋伏 防止敌人偷袭 过一会儿呢 侦察连二排就会过来 他们来了之后 你们跟他们一起 在周围搜索 如遇偷袭 监守待遇 是 科长 呦 带四个人 跟首长走 是 有点多多 请让你们在面 我看这些 咱们肯定能吃什么 你看梁科长那个年轻劲 哪参谋军事干部 别老梁科长梁科长的 现在 要叫梁副参谋长 再来的官非也是咱 广播站的女婿 对 结婚的时候 不还得认咱们反过 广播 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 是您的环境处理 不管他 假装没看到 拉开距离 每人间隔二十米左右 别让敌人一锁子子弹给包园了 是 都方便一下 方便完了 继续展路 上 谁 是我 梁科长 我去检验有事 顺便啊 送给家里面 你们几个快点 你们几个 别跟他们前 到后面去 我跟他们说点事 你们有可能被敌特给盯上了 但是不要慌张 就跟往常一样去广播站 到了广播站之后 就马上进到坑道隐蔽起来 该干什么干什么 只要我不叫你们 就算外面打翻了天 你们也不要出来 不工作的人呢 拿着枪 在坑道的洞口 守在那儿 都明白了吗 明白 到了广播站之后 我会假装跟你们分开 然后再悄悄地回来 你们不用担心 行 都听您安排 好 那你们就继续你们的话题 该聊聊什么聊点什么 装作一副若无其事的样子 我们在聊您跟文干事的事呢 那算了 你们换个话题吧 我们像军事 在军事里面 中竟然 你可 Safety 上年车 住了 你那么说 在军事里面 那样的理由 投入人们 不听见 我们 如何動备 走 来 O que é isso? Como eu estou aqui? Eu vou te dar um pouco. Um tempo de trancar e dois lhe voltaram. Vai dar um polo verde. Do que você vai falar um pouco que não está. Vamos lá. Entendi. Eu agora não estou com eles. Eu estou com medo que eles não foram. Ou seja, você só pode deixar o seu sangue. Não pode tocar, ou não podemos fazer a guerra. Eu não vou deixar o que você tem. que eu vou colocar você. Eu tenho um combi. Eu sou um combi-se em um combi-se. Como você está fazendo isso? Não, não, se você. Não, se você não se faz um bom. Não, se você não tem um problema para você pegar. Se o que o senhor vai pegar, você vai pegar. Se você não se faz um bom pra cá. Você não vai pegar. Pasou o meu nome. Bom, eu vou mandar vocês para vocês. Nós ainda temos um problema. Vamos lá. Vamos. Tchau. 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 A menina quem acer Shadow was a unitidade car, E A operação dos installation futups, I need to get rid of you as the council ord Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Goste foi o programa do Sos. Agora vou começar a fazer a bala dos Sos. Não deis, não deis. Por que não se torna, não é? A bala dos Sos! Por que as pessoas do Sos dos Sos no Sos. Os Sos dos Sos dos Sos sentidos eles voltam para o casamento ... ... ... ... Desculpe! Desculpe, desculpe! Desculpe! Desculpe, desculpe! e aí mas 1 1 2 Fácil! O que está me ajudando? Fécil! Lava a carnet! Volver na Ford! Lava! Lava! Fácil! 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 Não, não. Se torna. Calma, calma. 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 Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL